Pega a minha mão Sem ter medo O que acontecer Vai ser nosso segredo Tanta gente tenta A vida inteira em vão Amar e ser amado E é só doar o coração Se você já sofreu Melhor é nem falar Eu tenho tanta história De dor para contar Amargo é como um rio É bom de ver passar O amor é como um vinho Pra se saborear Bem juntinho Vem pra mim, neném Sou seu carinho Confio no amor E nunca estou sozinho Tem coisa mais bonita Do que se apaixonar Se isso é ser feliz Meu Deus Se você já sofreu Melhor é nem falar Eu tenho tanta história Eu tenho tanta história De dor para contar Amargo é como um rio Amargo é como um rio É bom de ver passar O amor é como um rio O amor é como um rio Amargo é como um rio Vem pra mim, neném Sou seu carinho Confio no amor E nunca estou sozinho Tem coisa mais bonita Do que se apaixonar Se isso é ser feliz Meu Deus, não deixa eu nem notar Se você já sofreu Melhor é nem falar Eu tenho tanta história De dor para contar A mágoa é como um rio É bom de ver passar O amor é como um vinho Vamos saborear Bem juntinho Meu benzinho Bem juntinho Meu benzinho Obrigado, minha gente